Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com o episódio número 4 de Crash Bandicoot e eu vou escolher uma skin para se sogar e eu vou sogar um Logaonca eu escolher outra mas fico bem e é o seguinte galera eu vou começar a fazer o que se fala bom sacamos sempre bem ó ó ó ó ó Pelo menos 77 points, galera. Pelo menos 78 points, galera. Pelo menos 78 points, galera. Galera, se você está se perguntando qual é o facecam, eu recebi gravar sem esse vídeo. Quer saber? Não quero perder tempo nesse bolo. Vamos. 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 pra vocês, se vocês terminar essa série, mas bom, o que eu ia falar, se vocês terminar essa série com Crash Bandicoot 4 e de Sabor de KM com bom feedback galera, eu vou crescer algum Crash com Playstation 2, que é uma cruz ainda, e vocês podem testar aí nos comentários e classica Amém. 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 E esse cuco, gente. Pra quem que não sabe, agora eu faço vídeo pro Tik Tok. Se você não me segue, me segue aí, tá? O link tá na descrição. Agora vem um probleminha, galera. Amém. 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 O que é isso? 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 Acabou, Kenny Brill. Errou! Se forte em brilho Praticam bem! Eu não vou pegar com essas caixas! Eu não vou pegar com essas caixas! Esquece o bônus! Eu não vou perder tempo! 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 O que é esse bote? 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 O que é que é que é que brilho? O que é que é que é que brilho? O que é que é que brilho? O que é que brilho? O que é que brilho? O que é brilho? O que é que brilho? O que é que brilho? O que é que brilho? O que é 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 brilho? Eu nem vou pecar Kaisa, galera Escaroco na... Escaroco é no caralho Eu nem vou pecar 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 Eu nem vou pecar